Pescoço 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 Passar 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 Cedo 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 Dar 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 Lávar 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 Geleia 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 Amarelo 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 Clima 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 Chapéu 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 Mãe 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 Pescoço Pescoço Passar Passar Cedo Cedo Dar Dar Lavar 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 Geleia Geleia Amarelo Amarelo Clima 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 Chapéu 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 Mãe Mãe Caro 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 Comer 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 Ovo Ovo Legal 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 Verifica 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 Falar 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 Golpe 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 Sujo Caro Caro Mover Mover Caloroso 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 Comer 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 Ovo 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 Legal Legal Verifica 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 Falar 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 Golpe 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 Sujo 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 Através 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 Talvez 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 Bode 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 Professor 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 Crescer 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 PULGÁS JUQUITA JUQUITA DARF 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 CAFÉ DA MANHÃ 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 Talvez Bode Bode Professor Professor Crescer 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 Café da manhã. Café da manhã. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. País. 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 Cofinho. 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 Pugaz. 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 Ensinar. 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 Trabalhos. 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 Pát. 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 Velho. 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 Rã. 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 Faca. 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 Com licença. Com licença. País País Colfinho Colfinho Pogás Pogás Ensinar Ensinar Trabalhos Trabalhos País País Velho Velho Rã Rã Faka Faka Roche 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 Mão 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 Erros Erros Arroz Erros Erros Pintura 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 Descansar 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 Comida 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 Anel 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 Caminhar 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 Amarbo 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 Costeleta 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 Rocha Rocha Mão 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 Arroz Arroz Pintura Pintura Descansar 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 Comida 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 Anel Anel Caminhar Caminhar Amarbo 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 Costeleta 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 Avô 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 Dente 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 Apagador 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 Jovem 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 Puxar 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 Dedo 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 Puxar Pequeno 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 pegue 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 pão 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 nublado 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 avô avô dente apagador apagador jovem jovem puxar puxar dedo dedo pequeno pequeno pegue 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 pão pão nublado nublado assar 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 osso 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 escolher 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 sozinho 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 ter 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 bastante 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 leite 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 lento 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 seco 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 assar assar osso 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 Ter Bastante Bastante Leite Leite Em Em Lento Lento Seco Seco Fino 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 Corre 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 Certo 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 Morrer 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 Aluna 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 Ants 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 Bambida 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 Usar 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 Vestem 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 sobrinha 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 fino fino cor corre certo certo morrer morrer aluna aluna antes antes bebida bebida usar usar vestem vestem sobrinha sobrinha presente 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 giz 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 cheio 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 nunca 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 odium 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 carne 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 olio 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 frio frio interruptor 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 Sala de aula Presente Presente Giz Cheio Cheio Nunca Nunca Ódio Ódio Carne Carne Olho Olho Frio Frio Interruptor Interruptor Sala de aula Sala de aula Enfermeira 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 Corpo 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 Começar Vai 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 Show 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 Quente 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 Enviar 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 Vermelho 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 Ponto 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 Esperar 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 Enfermeira Enfermeira Corpo Corpo Começar Começar Vai Vai Chão Chão Quente Quente Enviar 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 Frango 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 Almoço 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 Aprender 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 Nariz 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 Ótimo 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 Esperança 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 Caneira 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 Filho 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 Veja 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 Faz 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 Frango Frango Almoço 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 Aprender Aprender Nariz Nariz Ótimo Ótimo Esperança Esperança Cadeira 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 Faz Dede do pé Dede do pé Dede do pé Dede do pé Bonita 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 Bombeiro 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 Açúcar 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 Amor 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 Castanho 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 Arrégua 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 Verde 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 Apreciar 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 Solgado 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 Verde do pé Verde do pé Bonita Bonita Bombeiro Bombeiro Açúcar Açúcar Amor Amor Castanho Castanho Régua Verde 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 Apreciar Apreciar Solgado 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 Dança 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 Sempre Comprar 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 Nadar Serpente 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 Coelho 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 Ilfante 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 Cortar 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 Pausa 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 Dança 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 Sempre Sempre Comprar 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 Barato Barato Nadar Nadar Serpente Serpente Coelho Coelho Elefante Elefante Cortar Pausa Pausa Uralha 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 Empurrado 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 Cachorro 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 Seguro Cachorro 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 Vane Vane Boané Escrever Ferver 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 Perto 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 Pópto POPT 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 ASIDAR 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 ORALHA ORALHA EMPURRAR CACHORRO SEGURO SEGURO BUONÉ BUONÉ ESCREVER FERVER 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 PERTO PERTO POPT 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 ASIDAR 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 WADS 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 BRASU 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 Baixo, tesouras, 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 lápis, lápis, lápis. Grosso, 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 vejo, vejo. Vejo, vejo. Policial, policial. Policial, policial. Feio, feio, feio. Vades. Vades. Transportar. Transportar. Braço. 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 Baixo. Tesouras. Tesouras. Lápis. Lápis. Grosso. Grosso. Vejo. 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 Escova 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 Virar 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 Conforme 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 Elogio 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 Pergunte 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 Fraco 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 Mal 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 Pergunte 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 Batata 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 Escova Virar Virar Com fome Com fome Elogio Elogio Pergunte-se Pergunte Fraco Fraco Mal Mal Gato Gato Batata Batata Responda Responda Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Cotovelo 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 Longo Sanduíche 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 Azul 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 Rir 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 Venha 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 Lindo 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 Agora 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 Tigre 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Cotovelo 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 Longo 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 Sanduíche Sanduíche Azul 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 Rir Rir Venha Venha Lindo Lindo Agora Tigre Tigre Difícil 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 Cantar 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 Ombro 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 Vegetal 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 Contagem 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 Baixa 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 Urso 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 Ler 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 Forte 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 Avô 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 Difícil Difícil Cantar 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 Ombro 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 Vegetal 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 Contagem 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 Baixa 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 Urso 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 Ler 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 Forte 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 Avô 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 Fritar 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 Sobrinho 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 Cão 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 Sentir 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 tia 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 quer 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 doente 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 molhado 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 experimentar 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 preocupação 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 fritar fritar sobrinho 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 cão 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 sentir 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 tia tia quer quer doente 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 molhado 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 experimentar 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 preocupação 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 preto 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 Livro Onze Conjunto Bravo 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 Dormir 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 Doce 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 Leva 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 Leão 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 Preto Preto Livro Livro Onze Onze Conjunto Conjunto Bravo Bravo Dormir Dormir Doce Doce Leva Leva Leão Leão Gravata Gravata Pai 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 Rapido Rápido 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 Bicicleta 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 Rico 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 Gustar Gostar 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 Socorro 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 Desculpa 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 Perna Perna Entre 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 Chuteiras 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 Pai Pai Rápido Rápido Bicicleta Bicicleta Rico Rico Gostar Gostar Socorro Socorro Desculpa Desculpa Perna Perna Entre Entre Chuteiras 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 Boca 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 Julei Boca Julei Boca Julei Boca Julei Boca Pats 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 Boca 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 Relógio 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 Mudança 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 Conhecer 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 Pé 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Pés 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 Pais Boca Boca Jolaibol Jolaibol Pato Pato Boa Boa Relógio Relógio Mudança Mudança Conhecer Conhecer Pé Pé Jardins Lógico Jardins Lógico Pais Pais Fácil 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 Joelho 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 Ausente 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 Fique 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 Muito 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 Colocar 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 Soro 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 Ambos 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 Ficar Ficar De pé Ficar De pé De gás De gás De gás De gás De gás Fácil 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 Joelho Joelho Ausente Ausente Fique 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 Muito 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 Colocar Colocar Choro Choro Ambos Ambos Ficar de pé Ficar de pé Ligas Ligar Dirigir 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 Flor 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 Filha 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 Somente 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 Dizer 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 Estômago 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 Mandar 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 Precisar 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 Dirigir Dirigir Flor Flor Filha Filha Eu vou Eu vou Pensar Pensar Somente Somente Dizer Dizer Estômago Estômago Mandar Mandar Precisar Precisar Abrir 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 Manter 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 Contar 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 Compreendo 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 Conversa 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 Feliz 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 Sentar 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 Utônum 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 Ver 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 Sonho 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 Abrir Abrir Manter Manter Contar 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 Compreendo 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 Conversa Conversa Feliz 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 Sentar 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 Utônum Utônum Ver 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 Sonho 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 Segue 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 Velozes 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 Com sede, com sede, por, 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 de volta. De volta, de volta, de volta. Tocar, 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 tocar. Cola. 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 Bolsa. 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 Carne de porco. Carne de porco. Carne de porco. Carne de porco. Desenhar. 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 Cega. Cega. Velozes. Velozes. Com sede. Com sede. Por. Por. De volta. Desenhar. De volta. Tocar. Tocar. Co. Cola Cola Bolsa Bolsa Carne de porco Carne de porco Desenhar Desenhar Trabalho 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 Porco 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 Juntos 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 Bição 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 Fora 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 Juntos 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 Rompas 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 Terminar 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 Medic 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 Vaca 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 Trabalho 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 Porco 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 Juntos 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 Lição 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 Fora Fora Rato Rato Rompas Rompas Terminar Terminar Médico Médico Vaca Vaca Para trás Para trás Para trás Para trás Vender 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 Mate 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 Mesa 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 Fácil 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 Placa Encontrar 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 Caderno 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 Gritar 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 Pargar 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 Para trás Para trás Vender 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 Mate Mate Mesa Mesa Faço 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 Placa Placa Traz Encontrar Creras Encontrar Imagina Ilí day Posca J surtout Bio Pargar Pargar Por aí Por aí Por aí Por aí Saia 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 Doces 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 Cinzento 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 Obrigado 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 Toc 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 Sorriso 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 Out, 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 Out. Atrás, 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 Por aí, Por aí, Saia, Saia, Doces, Doces, Cinzento, Cinzento, Obrigado, Obrigado, Toque, Toque, Sorriso, Sorriso, Aguarde, Aguarde, Out, 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 Out Amiga Estude 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 Conhecer 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 Grande 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 Saltar 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 Ventoso 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 Sra. 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 Porta 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 Início 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 Família 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 Amiga Amiga Estude Estude Conhecer Conhecer Grande Grande Saltar Saltar Ventoso Ventoso Senhorita Senhorita Porta Porta Início Início Família Família Debaixo 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 Formiga 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 Calça 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 Camisa 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 Tio 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 Dentista 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 Futebol 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 Novamente 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 Água 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 Cozinha 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 Debaixo Debaixo Formiga Formiga Calça Calça Camisa Camisa Tio Tio Dentista 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 Futebol Futebol Novamente 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 Água Água Cozinha 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 Coz 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 Vezibol Coz 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 QUANDO TRISTE TRISTE CHEGANDO 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 CHEGAR VISITA 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 EXPOSIÇÃO EXPOSIÇÃO PIMENTA 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 a a a a cor cor baseball baseball cavalo cavalo quando quando triste triste chegar chegar visita visita exposição exposição pimenta pimenta a depois de depois de depois de depois de chantar 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 viver 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 cozinhar 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 mosca 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 Convite 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 Sentindo-me 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 Volta 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 Reposa 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 Peito 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 Depois de Depois de Chantar Chantar Viver Viver Cozinhar 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 Mosca 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 Convite Convite Sentindo-me 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 Volta 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 Reposa 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 Repose Peito Peito